Oi pessoal, na classificação animal, as baleias são mamíferos pertencentes à classe dos cetáceos. Sobem constantemente a superfície para respirar porque não tem que horas, como os peixes. As baleias vivem nos mares e estão entre as criaturas que exercem maior atração sobre as pessoas. Elas se parecem com peixes, mas na verdade são mamíferos, respiram e produzem leite para os filhotes. Veja nesse vídeo as principais características sobre as baleias, o maior mamífero do mundo. Número 1. Baleias nunca dormem completamente. Por serem mamíferos, as baleias precisam do oxigeno que existe na superfície, por isso elas são nadadoras conscientes, ou seja, precisam decidir quando respirar. Para dormir, por exemplo, elas entram em estado de semiconsciência, ficam meio acordadas mesmo dormindo. Número 2. Elas precisam de ar. Por precisar de oxigênio da atmosfera, a baleia sai de vez em quando do fundo do mar para respirar na superfície e encher os pulmões. Número 3. Elas cantam. Sabia que uma das formas de comunicação das baleias é a música? Elas cantam para fins de reprodução, segundo os cientistas. No entanto, as suas canções não podem ser escutadas pelos ouvidos humanos, porque elas se comunicam em uma frequência mais baixa do que as pessoas conseguem escutar. Número 4. Coração. Sabia que o coração de uma baleia azul bate tão alto que pode ser escutada a 3 km de distância? Número 5. Elas vivem muito. Cientistas descobriram uma espécie de baleia que pode ter vivido cerca de 200 anos, a baleia da Groenlândia, e ela pode ajudar os pescadores a decifrar e como os humanos podem viver mais. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e tchau.